Salve, salve, games do YouTube! Aqui é o que eu falo, Daniel Bittencourt e sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos Spark Games. Desde já queria pedir a vocês chegaram até aqui no canal não inscrito, por gentileza se inscreva, já ativa o sininho para não estar perdendo as notificações de nossas lives diariamente e até mesmo aí vídeos e outros conteúdos. Já deixa aquele like maroto para estar ajudando as divulgações dos vídeos e volta a mais um vídeo Mario Kart 8. É, vamos estar dando continuação. Infelizmente a gente chegou a fazer todos os vídeos, galerinha, aqui do campeonato CC, depois vamos focar os outros, geramos todos. Só que infelizmente dois campeonatos eu acabei excluindo, cara, fazendo limpeza dos que eu já tinha postado. Eu acabei eliminando aqui o Triforce, se eu não me engano aqui o Especial. Hoje eu vou focar aqui no Triforce e no próximo vídeo a gente finaliza com o Taça Especial, hein? Espero que mostre final a gente conseguindo finalizar novamente, viu? Esses vídeos, cara, estão ficando com um formato muito pesado, muito grande, 10 GB, 11 GB, 13 GB. E aí eu fui limpando os que eu já tinha, infelizmente, guardado aí, acabei fazendo. Agora lá para o primeiro vídeo, mina de ouro do Wario. Quero ver se eu consigo zerar todos os campeonatos, hein? É muita coisa que eu desci ainda, tipo, eles dão um tubozinho e pegam documentais, né? Só que como eu tô no teclado, eu não tenho como eu tá apertando três teclas. Só permite a gente apertar duas teclas, então na tecida eu não faço, tipo, a gente dá um pulozinho aqui e faz uma derrapagem. Só que o meu fico segurando três teclas, agora eu não tô segurando duas. E é pra segurar a bandelinha aí atrás, pra começar a porrada aí. E é de acelerar. Então eu não consigo fazer aí a sequência, eu vejo que dá um pulo assim, ó. E é de acelerar. E é de acelerar. E é de acelerar. Vamos lá. 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 Tá 50C, eu quero ver na hora de frente como é, avançar para os 100 e depois os 150, entende? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eita, agora é perda. Agora é perda, só que proteção não. Só que tudo não vai proteção não. Eita, agora é perda. Eita, agora é perda. Eita, agora é perda. Ah, cara de palhaçada, só para perder as três espelhinhas. As três moedas, quer dizer, olha só que pirraça, cara. Cara, só para perder as três moedinhas, velho. Terceira corrida. Caraca, que pirraça. Circuito A. Ah, tipo... Ah, tipo... Oh, tipo... Ah, tipo... Ah, tipo... Resting the burst Ah oh... Oh f... E aí Tchau, tchau. Eu acho que pelo amarelo foi o projeto melhor, eu gosto sempre de testar os dois, mas aparentemente aqui o projeto aqui é melhor, pelo amarelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não sei se estima de essa alta, mas eu não sei se estima de essa alta. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Essa bicha tá na cola, né? Legal, né? Legal, né? Legal, né? Legal, né? Legal! Legal, né? Legal! Legal! Tchau, tchau. A gente vai ver se zera o último campeonato que faltou, né, e depois, acho que o tácio especial, e depois vamos ver se a gente pega a sequência aí, zerando, né, o, começar aí, o 150, né, vamos pegar aqui o 150, depois esse aqui, depois espelho, 200 mais, é, vamos ver, né, então, se inscreve aí pra não perder aí os próximos vídeos, forte abraço a todos, fui, e até a próxima. Tchau, tchau.